Dia 12 de janeiro é comemorado o dia do empresário contábil municipal e como acontece todos os anos uma bonita homenagem lá na nossa Câmara Municipal. É dia do empresário contábil e mais uma vez a Câmara Municipal presta essa homenagem bonita e Sérgio, seu escritório, o Super Simples, recebeu essa homenagem, né? É sempre gratificante a gente receber homenagens. É uma prova do que o trabalho que a gente vem executando e todo o nosso esforço vale a pena. A gente poder trilhar esses caminhos do bem com ética, com valores que levem o empresário também para o sucesso. Não somente o Super Simples, mas também todos os seus clientes também que ele tem o sucesso também. Vamos falar um pouquinho do Super Simples, da empresa. Super Simples é uma empresa que nasceu, nós temos seis anos, nasceu em meados de 2012, já vivenciou o lado empresarial contábil há 20 anos e há seis anos constituiu a Super Simples. É uma empresa, vamos dizer assim, que atua no ramo comércio, serviço e indústria, trabalha certamente aqui em São José do Rio Preto e algumas cidades da região. Agora vamos falar do lado político, né Selma? Porque hoje oficialmente, apesar de ser o dia primeiro, mas hoje oficialmente, foi apresentada a nova diretoria da Acescrip. E Selma, você é a primeira dama agora. Nossa! É uma honra estar ao lado dele, porque é muito importante para ele e é muito bom estar ao lado dele em tudo que ele faz. Agora, Sérgio, você tem que me contar quais são os projetos para a Acescrip, nessa gestão que você acaba de assumir. Olha, tive a nossa primeira reunião já segunda-feira, dia 6, já lançamos o núcleo jovem do empresário contábil, que é poder trazer o jovem empresário contábil atuando. Já tem, o mais difícil é conseguir três jovens para atuar nesse segmento. Já tem os três jovens, são filhos empresários que estão entrando na profissão e esse grupo a gente já vai começar a trabalhar. Outra decisão já também, nós vamos estar trabalhando já para a inauguração em abril, que é o Museu da Contabilidade. Queremos resgatar a história da contabilidade em São José do Rio Preto, do empresário contábil. Então, para isso, nós vamos contar com doações, a colaboração dos empresários, daqueles materiais, daqueles equipamentos que nos utiliza mais na profissão. Mas nós queremos contar a história da contabilidade em nossa cidade, como nasceu. Para isso, nós vamos precisar da parceria do Poder Público, da Prefeitura, através do seu arquivo municipal. E aí, nós devemos lançar agora, na próxima semana que vem, já estamos tratando quem vai trabalhar nesse projeto. Então, gente, Sérgio, parabéns pela homenagem, parabéns pelo cargo e estamos juntos nessa jornada. Alô, eu fico agradecido mais uma vez pela presença de vocês. Fico feliz de poder dar minha contribuição para a minha categoria, trabalhar para o coletivo. Hoje, onde a sociedade é chegada a trabalhar para o individualismo, nós não temos esse ensinamento. Então, gosto, a minha maior alegria será fazer com que os meus diretores, eu possa exaltar eles, todos os dons deles possíveis, em favor da nossa coletividade, da nossa classe. Bom, hoje é dia municipal do empresário contábil e uma linda homenagem acontece aqui na Câmara. E um dos escritórios homenageados são três, é o corporação contábil. Doutor, me apresenta os sócios da empresa. Bom, eu sou o Omayle Mascarim do Vale, sou diretor jurídico do escritório. Esse é o Jonathan Moraes, diretor tributário. Marcos Rosa, diretor organizacional. Alberto Rota, diretor contábil. E Darlan, diretor trabalhista e de RH, também jurídico. Temos uma atuação multidisciplinar, então eu acho que é um dos fatores que contribuiu para essa homenagem. Vocês já estão há duas décadas no mercado, né? Exatamente. Nosso ano de fundação é 97 e comemoramos 20 anos esse ano. Qual que é o forte de vocês? Que área que vocês atuam? Nossa área de atuação é a área médica. Nossa especialidade é a área médica, sou docente na FAMERP, o Jonathan também atua nessa área de perícia. Esse é o nosso mercado. Olha que bacana. E agora receber uma homenagem da própria classe é uma coisa sensacional, né? É muito importante para nós, porque a gente trabalha numa seriedade, proporciona ao mercado uma contabilidade qualitativa, com tudo certinho, organizado, de acordo com as normas. Isso é muito bom para nós. Muita gente, olha, parabéns, né? Que vocês tenham ainda mais dez décadas pela frente. Se Deus quiser, sim. Muito obrigado, viu? Bom, e no dia do empresário contável, quem também recebe uma homenagem é o escritório Stefanini, a Yara e o Luiz Fernando, né? Que começaram ali, de casa, né? Pelo que eu escutei da história e hoje são um escritório recebendo uma homenagem, quer dizer, um escritório moderno, né? Pois é. Bacana, né, Yara? Eu vi que você estava bastante emocionada no seu discurso. Nós ficamos bastante surpresos, né, por essa indicação e para a gente é um reconhecimento mesmo de todo o trabalho e a realização de um sonho, porque a gente sonhou, nós sonhamos e deu certo, a gente conseguiu realizar e agora estamos trabalhando e melhor juntos, né? Luiz Fernando, qual que é a área de vocês? Para toda a área. Nós não segmentamos o nosso escritório, nós atendemos desde um representante comercial até um posto de combustível. Nós diversificamos, nós não ficamos restritos a um segmento apenas. O escritório já tem quanto tempo? Nós estamos há quatro anos. Quase cinco, né? Quase cinco anos, mas ele vem de uma outra geração, né, de outros sócios, que era o José Orlando e o Mauro Gubolin, que já tem mais de 40 anos. Quer dizer, vocês encamparam um escritório já tradicional? Sim, sim, nós temos clientes lá de 30 anos que permanecem no escritório, 20 anos, 15 anos, 10 anos, clientes novos, a gente tem toda uma clientela aí bem antiga. E como diz a filosofia japonesa, né, agora a responsabilidade é maior, com o prêmio na mão, né? Com certeza, né? Como o nosso presidente do Sescom, o Márcio Shimomoto, disse, né, a responsabilidade aumenta agora. Agora nós ficamos com um fardo maior, mas um fardo bom, né, um fardo de reconhecimento e uma responsabilidade bem grande para a gente dar sequência no nosso trabalho. Bom, e o presidente do Sescom São Paulo vem todo ano prestigiar a homenagem aí na Câmara e outros eventos também da classe contábil aqui, né? E hoje o teu discurso foi sensacional porque você definiu, né, seu Márcio, você definiu o que é ser um empresário contábil. Vamos contar para o meu público o que é um empresário contábil? Não, a gente sempre brinca que o empresário contábil é aquele que recebe um empreendedor com o sonho de fazer alguma coisa com aquele dinheirinho que ele guarda, que às vezes trabalhou a vida inteira e ele quer fazer alguma coisa com aquele dinheiro e quer empreender. Então é nossa responsabilidade fazer com que ele não perca aquele dinheiro, empreenda de uma forma correta, de jeito correto e ensiná-lo a ser um empreendedor, ensinar a fazer gestão daquele dinheiro. Essa profissão faz com que a gente acompanhe esse empreendedor para o resto da vida dele até ele encerrar a empresa. Vocês contem um papel importantíssimo no estudo, porque ele está sempre fazendo reciclagem e ensinando o empresário contábil, o contador, o contabilista, para que melhore sempre na profissão, né? Exato, a profissão contabilidade, às vezes as pessoas que estão de fora acham que o contador é uma profissão monótona, mas é uma profissão muito dinâmica, a legislação muda quase toda hora, a tecnologia, ela é muito utilizada dentro da contabilidade. Então nós estamos sempre passando processos que modificam a profissão para o empresário de contabilidade, adaptando para o futuro. Obrigada pela presença sempre aqui em Rio Preto. Volte sempre. Muito obrigado. Deus me sinta em casa nessa cidade. Pessoas como você que nos recebe muito bem com sorriso é que fazem com que a gente sinta tão bem nessa cidade. E prestigiando também o empresário contábil aqui no nosso município, no dia municipal do empresário contábil, está o CRC, na pessoa do seu Gil do Freire. Importante vir prestigiar os colegas aqui em Rio Preto, né? É importante ter esse reconhecimento, ter essa homenagem na Câmara Municipal e isso mostra para a sociedade o valor que tem o profissional da contabilidade. É muito oportuno estarmos aqui com o CRC, o Sescom, apoiando e participando porque é realmente um momento oportuno de mostrar esse valor que tem aí os empresários contábeis. Qual que é o papel do CRC? Então, o Conselho Regional de Contabilidade tem a função do registro profissional, da fiscalização e desenvolvimento profissional. A gente tem um foco muito grande aí em levar competência e temas relevantes para os profissionais de contabilidade na busca desse conhecimento. E o Conselho Regional de Contabilidade, ele fiscaliza o profissional, porque todo profissional de contabilidade formado, para que ele possa atuar na profissão, ele precisa estar registrado no Conselho Regional. Então, é uma maneira de você ter aí, de uma forma organizada, a regulamentação da profissão. E esse é o papel do CRC em São Paulo. Obrigada e parabéns pelo dia do empresário, né? Muito obrigado. Você não é de Rio Preto, mas está valendo porque é nacional também. Muito bem, é importante. É um dia que comemora em todo o Brasil. E essa homenagem aqui em Rio Preto já é histórica e é reconhecida pela sociedade. Parabéns.